Oi gente, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, vocês ainda lembram de mim? Já faz tanto tempo que eu não posto um vídeo aqui no canal, porque eu tava morrendo de saudade já. E eu vim aqui falar pra vocês, né, por que que eu tô sumida, e esse cabelo novo agora, enfim. Aconteceram várias coisas, né, nesses últimos meses que eu não apareci por aqui, e eu vim contar pra vocês, né, o porquê que eu tava sumida, enfim. Já adianto pra vocês que não foi nada assim, meu Deus do céu. Mas eu precisei, né, de um tempinho pra poder resolver algumas coisas. Primeiro, vamos lá, desde o início. É desde dezembro que eu atingi os requisitos pra parceria do YouTube, porém, ao longo, né, desses últimos meses eu tive vários problemas com a minha conta do Google, que eu não tava conseguindo subir os vídeos pro canal, tava tendo alguns problemas com monetização, enfim. Mas, estou de volta, graças a Deus, e eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês, sério. Quando eu tava com esses problemas na minha conta do Google, eu ainda tava gravando alguns vlogs, que eu falava assim, ah, vai ser um problema que vai ser resolvido rápido. Então, eu vou gravando aqui os vídeos, e quando eu conseguir subir pro canal, e aí eu já voltei, né, os vlogs mostrando as coisas que têm acontecido na minha rotina, na minha vida. E, enfim. Então, foi isso que aconteceu. Eu tive um problema com o meu login, né, com a minha conta do Google. Não foi hackeado, nem invadido, nem nada disso. Foi um erro mesmo, assim, de copo. Mas, enfim. Outra coisa também. É... Vocês viram, né, que eu estou com cabelo diferente. Gente, cortei o meu cabelo nesses últimos meses, bateu a louca, e eu resolvi cortar ele. E, inclusive, quando eu fui cortar, eu gravei um vídeo aqui pra vocês. Estou com os vídeos, né, os vlogs que eu gravei ao decorrer desse tempo, que eu tava sumida. Gravei, tô com os vlogs guardadinhos. Vou começar a postar ele pra vocês, tá bom? E uma dessas coisas que aconteceu nesses últimos meses foi isso. Cortei o meu cabelo. Vocês sabem, né, que acompanho os vídeos aqui do canal há um certo tempo. Já sabem o que aconteceu comigo no início do ano. Então, eu tava com o meu cabelo grandão. E eu tava sentindo que eu precisava recomeçar as coisas, sabe? E aí, nada mais justo do que começar essa mudança, esse recomeço com um cabelinho novo. Quem é mulher vai me entender, né? A gente sempre, quando tá começando uma fase nova da nossa vida, a gente dá louca de querer mudar, de cortar o cabelo, enfim. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu acho que eu tava precisando, sabe? Dar uma renovada e mudar um pouquinho, né? Pra essas fases que vão acontecendo ao longo da vida, ao longo desse ano, que já aconteceram. Mas, enfim, gente, só queria falar pra vocês que eu estou de volta. Vou postar essa semana, esses próximos dias, alguns vlogs que eu tinha gravado pra vocês, pra não perder eles. E eu sei que, né, eu tenho recebido bastante mensagem no Instagram. Eu fiquei um pouco mais presente no Instagram. Porque, como eu não tava podendo postar os vídeos, eu queria estar pertinho de vocês de algum foco. Então, eu comecei a ficar mais presente por lá. E várias pessoas pediam, né, vlogs. Cadê os vlogs? Saudade dos vlogs? Mostra sua rotina e tal. Enfim. Então, pra quem tava com saudade dos vlogs, eu vou postar pra vocês aí nos próximos dias. Os vlogs que eu tenho guardado, né, que eu gravei. E agora eu vou poder postar pra vocês, tá bom? Então, vão ser vlogs do jeito que vocês gostam. Com comprinhas, mostrando a rotina, enfim. Então, gente, é isso. Só queria vir, né, primeiramente com esse vídeo aqui e falar pra vocês que eu tô de volta. Vou ficar postando os vlogs, né, os vídeos aqui pra vocês. Toda quarta e sexta. Então, quarta e sexta às 18 horas aqui no canal, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês estejam aqui comigo nessa nova fase do canal que tá voltando. O canal voltando, uma nova fase iniciando. E eu espero que vocês gostem. Não esqueçam, né, de se inscrever no canal. Deixar o like aqui pra mim. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau.